Pessoal, finalmente uma notícia boa, né? Vamos ter 100% da população do estado de São Paulo vacinado até outubro, né? O dado que foi divulgado pelo governo do estado, né? Nesta semana. Uhul! E isso traz, claro, a perspectiva maravilhosa de nós, neste ano ainda, voltarmos a nossa vida ao normal. Importante ressaltar e exaltar, né? O trabalho do Instituto Butantan, né? Que permitiu, né? Com a parceria com a Sinovac, com o laboratório chinês, que o Bolsonaro falou que era vacina, que não ia aplicar a ninguém. No final das contas, tá todo mundo vacinado no país inteiro. É com vacina chinesa. Será que aquele velho é mesmo grande coisa? Se você virar um jacaré... Né? O Bolsonaro ficou chorando, esperneando, não sei o quê, negando vacina. Eu já tenho anticorps, pra que tomar vacina de novo? Agora colocou ali vacinômetro, né? No Ministério da Saúde. Agora diz pro mundo, né? Se orgulhar do país ter tantos milhões de vacinas aplicadas. Mas no final das contas, a gente tem uma memória muito boa. E nós vamos sempre nos lembrar, né? Que o grande responsável por nós não termos começado a vacinação ainda em 2020 foi Jair Bolsonaro. O vírus chegou no meu como de atleta. E que apesar de toda a sabotagem do governo federal, que inclusive ameaçava empresas que negociavam com governos estaduais, inclusive o estado de São Paulo. Governo federal, você sabe o que fazia? Ele chegava numa empresa como a Pfizer e falava, ó, se você fechar contrato com o governo estadual, eu vou cortar os contratos que você tem no Ministério da Saúde. O que você disse, tio? Então, até nesse tipo de chantagem, né? Até nesse ponto chegou, né? Conforme revelado aí por vários governadores. Mas finalmente nós temos aí uma notícia boa, positiva, uma perspectiva da nossa vida voltar ao normal. Da gente retomar a atividade econômica, da gente retomar, ir pra casa da mãe, dos amigos, fazer festa, churrascão, né? Ir pro baile funk. É, é... O que que ia falar? Eu ia falar jogar Dota, mas jogar Dota você já pode fazer sem aglomerar. Ah, tá. Jogar Dota igual o Best Hunter lá numa balada, né? Lotada. Viajar, é... Ser feliz, alegria. Boas perspectivas que nós temos. Mas, antes de continuar o vídeo, claro. Primeiro, uma coisa que eu tenho esquecido muito. Entrem aí no Contribua do MBL. Se você puder ajudar, como vocês sabem, né? Somos uma ONG, uma entidade sem fins lucrativos. E se você gosta da nossa máquina de memes, do nosso memestério, né? Com o nosso grande mestre dos memes, Rafael Rizzo. Se você quer contribuir com esse trabalho, com a organização de atos de pressão organizado que o MBL tem feito no país inteiro pra aprovação da emenda antiprivilégio, né? Da nossa atuação de oposição firme ao governo Bolsonaro. Se você quer fazer parte dessa luta aí e ajudar, entra aí no Contribua do MBL. Ajude aí com o que você puder. Não temos nenhum dinheiro público, ao contrário de toda a máquina bolsonarista do governo federal. E claro, de todos os deputados bolsonaristas que torram até o talo, né? O dinheiro com divulgação de mandato parlamentar aqui. Não. Aqui é tudo voluntário. Ajuda quem quer, né? Faz meme quem quer, né? Temos gente que faz rap aí, que tá fazendo trap, que ajuda nas campanhas voluntariamente. Então, é tudo voluntário, né? Então, que vocês puderem ajudar, nós agradecemos. E também, claro, não se esquecer de dar aquela vacinada gostosa no botão de se inscrever, né? Aí no canal, no sininho, pra você receber as notificações no bumbum ou no braço. Onde você achar melhor. Bom, pra somar com esta boa notícia, né? Da vacinação indo até... Nós vacinando 100% da população paulista até o mês de outubro. Temos também, né? Dados muito bons aí também da Coronavac, da sua experiência na cidade de Serrana. Em Serrana, Serrana foi uma cidade escolhida, né? Pra ser um case de estudo. Pra saber, e aí? Qual que vai ser o efeito da vacina na prática? Vai funcionar mesmo? Vai poder voltar à vida normal? Não vai poder? Vai diminuir o número de mortes? Não vai diminuir o número de mortes? E aí? É o teste do famoso teste do jacarezinho, né? E aí... Jacarezinho não, do jacaré. Que jacarezinho parece outra coisa. É... E as experiências, né? O estudo que a gente teve aí na cidade de Serrana foi muito bom, né? Com 95% da população adulta vacinada, Serrana reduziu em exatamente 95% as mortes por Covid, né? Ou seja, a vacina evitou a morte aí de várias e várias pessoas aí no município de Serrana. Foi chamado Projeto S, né? Que foi idealizado pelo próprio Instituto Butantan, né? Pra analisar o impacto da vacinação. Foi 95, né? O projeto vacinou 95,7% dos 28.380 adultos na cidade. E aí, com isso, os pesquisadores conseguiram observar uma queda significativa no número de novos casos sintomáticos de Covid e hospitalizações, quando 75% da população elegível foi totalmente imunizada. Ou seja, quando a vacinação chegou em 75%, o número de internação, bum, despencou. Quando só sobrou 25% mais jovem, a internação já diminuiu muito. O que significa que quando a gente atingir esse patamar de 75%, o que no estado de São Paulo, né? Tá cada dia mais próximo. Em alguns outros estados também. A vida já pode praticamente voltar ao normal. Quando faltar só 25% da população de ser vacinada, 25% mais jovem, mais saudável, aí as atividades já podem, né? Praticamente voltar à normalidade. Inclusive, vocês devem se lembrar que no início do ano eu fiz um vídeo mostrando qual que... Se o Brasil tivesse começado a vacinar em 2020, né? Com as vacinas da Pfizer, se a gente pudesse ter vacinado 70% da população até o fim do primeiro semestre, né? O semestre tá acabando agora. O PIB do Brasil, né? O PIB do Brasil cresceria mais do que o dobro do que vai crescer nesse ano. A maior parte do PIB não vai crescer, né? Nesse ano você vai falar, pô, aqui acabou de sair notícia, não sei o quê. Efeito estatístico, né, gente? Quando o PIB cai muito, a proporção do PIB que cresce no outro ano é em relação ao PIB do ano anterior. Então, até 3,6% do que a gente crescer é puro efeito estatístico, né? Significa que a gente não cresceu nada. É meramente um ajuste daquilo que a gente perdeu no ano anterior. A partir de 3,6% de crescimento do PIB, aí o que sobrar é crescimento. Mentira! Então, se a gente crescer 4%, a gente cresceu, na verdade, 0,4% e o efeito estatístico foi de 3,5%, né? E aí tem essas perspectivas da gente crescer 4%, 4,5%. O estudo da IbraFGV mostrava que justamente a gente podia crescer 7,5%, 8%, né? Não só retomar aquilo que a gente perdeu no ano de pandemia, como crescer e ir para além do patamar que a gente estava até em 2019, que o PIB deu uma crescida tímida, né? De 1% e que a gente poderia, com a vacinação, estar na vanguarda do crescimento econômico do mundo. Infelizmente, isso não aconteceu, né? Muito em razão da deficiência e da imunização por parte do governo federal, né? Então, essa boa notícia que eu queria trazer para vocês, isso que eu queria sempre, né? Bom trazer um alento aí para o pessoal que o canal só notícia ruim, só desgraça. Eu acho que seria legal a gente dar um pouquinho de espaço para o Brasil que não espera. Fico parecendo aqui aquele cara do linha direta, né? Só fala de morte, coisa ruim. Alegria agora, coisa boa. Vacinação voltando. Temos também um ciclo, parece que um novo ciclo aí internacional mundial de commodities, né? Uma valorização da soja, do milho, valorização do minério de ferro, né? Muito parecido com o que nós tivemos no governo Lula. Um cenário internacional favorável que ajuda a puxar a nossa balança comercial, que ajuda a puxar o nosso PIB. Agora é retomar o consumo das famílias, agora é retomar o que infelizmente caiu, né? No último trimestre, apesar do resultado positivo que nós tivemos no PIB, o consumo das famílias diminuiu 0,1%, né? O que significa que as famílias na ponta estão mais pobres. E por isso que as pessoas não estão sentindo na ponta esse impacto desse crescimento, porque foi um crescimento concentrado, né? Em áreas mais específicas ali de exportação de commodities da nossa economia e não foi generalizada, diversificada, né? Na economia como um todo, né? São setores específicos que cresceram e com a vacinação a gente espera que isso se expanda para o resto, né? Principalmente para o consumo das famílias para a gente conseguir retomar investimentos em infraestrutura também importantes, investimentos públicos, investimentos privados em infraestrutura nesse momento difícil que a gente passa, que a gente precisa rapidamente, mais urgentemente, gerar emprego e gerar emprego que pague bem, né? Que é o mais importante de tudo. Então, é isso. Boas perspectivas aí de vacinação. Quando chegar seu dia de se vacinar, se vacine, posta sua foto da vacina, né? Dê tiro para o alto. Não, brincadeira. Dê tiro para o alto, comemore. Vá jogar um Tibinha. Agora tá aí com um dobro de XP e de Lute que infelizmente eu não tô aproveitando porque eu tô cheio de trabalho, de faculdade para fazer, mas você pode aproveitar por mim. Eita, mocinho ocupado. Um abraço e até mais. Eita, mocinho ocupado. 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 Obrigado.